Tudo que tem fôlego Onde as suas mãos, louva o Senhor Com a sua vida, louva o Senhor Quero ouvir pra mim Dá graças ao Senhor, dá graças ao Senhor Pois Ele é bom, Seu amor imenso Ele vai pra sempre Todo poderoso é o Senhor Tudo que tem fôlego Onde as suas mãos, louva o Senhor Com a sua vida, louva o Senhor Onde as suas mãos, louva o Senhor Com a sua vida, louva o Senhor Dá graças ao Senhor, dá graças ao Senhor Pois Ele é bom, Seu amor imenso Ele vai pra sempre Todo poderoso Onde as suas mãos, louva o Senhor Onde as suas mãos, louva o Senhor Onde as suas mãos, louva o Senhor Vou cantar pro Senhor Vou louvar o meu Deus Vou louvar o meu Deus Vou pra Ele, vou ler Vou louvar o meu Deus Vou louvar o meu Deus Eu vou louvar o meu Deus Vou louvar o meu Deus Onde as suas mãos, louva o Senhor Onde as suas mãos, louva o Senhor Onde as suas mãos, louva o Senhor Onde as suas mãos, louva o Senhor